A polícia decidiu ouvir mais uma vez o rei de mar, né, ouvir mais uma vez o rei de mar, porque a polícia está investigando um outro caso, né, uma outra adolescente que até hoje desapareceu e até hoje não foi localizada. No depoimento, deu para dizer se ele pode ter alguma coisa a ver com esse desaparecimento ou não, Guilherme? Conta pra gente. O Luares, eu estou aqui na delegacia que está investigando esse caso, lembrando que a Thaís é lá do Madre Germana 2, ela desapareceu há exatos três anos, a família é desesperada e com a prisão do rei de mar e todo o histórico que aconteceu com a Luana, do jeito que ele fez para ocultar o corpo, a polícia civil acendeu um alerta, né, que ele poderia estar envolvido no crime da Thaís que desapareceu há três anos. A gente fala crime porque ela não foi encontrada, não tem informação do paradeiro e a suspeita da polícia é essa. A doutora Ana Paula, que é a titular aqui do grupo de investigação de pessoas desaparecidas, está aqui do meu lado, ela voltou agora há pouco da casa de prisão provisória, onde está o rei de mar. Delegada, boa tarde para a senhora. O que o rei de mar disse em depoimento? Boa tarde. Nós fizemos a oitiva do rei de mar agora há pouco, lá na CPP, né, ele realmente confirmou que conhecia a vítima Thaís do setor Madre Germana 2, eles residiam na mesma rua, isso também foi confirmado por ele, e embora ele negue a sua participação no desaparecimento da Thaís, ele confirma que eles tinham um contato, mesmo que rápido, ali em via pública, geralmente quando ele estava acompanhado de seu filho. Mas a polícia civil continua as investigações, a nossa equipe está toda mobilizada para este caso, ao mesmo tempo que nós estamos na delegacia fazendo oitivas, existem equipes na rua para poder fazer outros levantamentos, e as investigações continuam. O rei de mar é o principal suspeito neste caso e neste momento. Delegada, eu imagino que seja, inclusive, o Lóris, para o pessoal que está participando, são três anos de que o crime aconteceu, do jeito que ele fez com o corpo da Luana, que a gente sabe, que ele queimou o corpo, ocultou usando cimento, é um caso muito específico. Ele pode ter feito isso? Isso dificulta o trabalho da polícia de alguma forma? Três anos é um tempo que pode dificultar o trabalho da senhora? Sim, claro. A investigação de desaparecimento de pessoas é uma investigação complexa, envolve vários fatores, e este caso da Thaís é um deles, principalmente pelo decurso do prazo. Já são mais de três anos do desaparecimento dela, e inúmeras diligências já foram realizadas, mas até o momento a vítima não foi localizada. Nós precisamos trabalhar com a possibilidade, sim, da prática de um desaparecimento criminoso, que é o caso do homicídio, mas também nós não podemos descartar nenhuma linha de investigação. É importante lembrar que todas as informações que têm chegado ao conhecimento da Polícia Civil estão sendo checadas e confirmadas de pronto, e nós aproveitaremos a oportunidade, inclusive, para fazer um apelo para a comunidade. Alguém que tiver notícias com relação ao caso Thaís Lara, que pode fazer através de disco e denúncia da Polícia Civil, que é 197, será garantido o anonimato, e todas as informações são importantes para a investigação. E o que você falou, o decurso do prazo prejudica, dificulta, mas não impede que a gente possa avançar, e é isso que nós estamos tentando fazer no momento. Ô Luaris, antes de eu te devolver aí, rapidinho, com a delegada, um outro fato importante é que a Polícia Civil também começou a ouvir testemunhas desse caso, inclusive, a gente acompanhava aqui o depoimento de uma menina, que hoje tem 16 anos, a idade, mesmo a idade que a Thaís tinha quando desapareceu, esses depoimentos, o que tem de novo nesses depoimentos, delegada? Então, desde a reabertura do caso, nós fizemos a oitiva de familiares novamente, buscando novas informações desde 2019, algumas testemunhas foram, sim, reinquiridas, e outras novas foram ouvidas. Nós temos muita dificuldade, a população, a gente percebe que tem um receio em falar, até o momento, algumas informações estão sendo confirmadas, mas nós estamos tentando exatamente avançar. Realmente, adolescentes foram ouvidos, sim, na delegacia, e nós estamos checando o que foi falado. Tem mais depoimentos para acontecer, delegada? Sim, na tarde de hoje, novas testemunhas serão ouvidas, e nós acreditamos que, nos próximos dias, a gente busca novos elementos para poder ajudar na localização dessa vítima, Thaís Lara. Tá, Luares, a delegada está à disposição, se você tiver alguma pergunta, para que ela possa responder. Acho que está esclarecido, né, Guilherme? A gente vai continuar acompanhando esse caso. É um caso que chama atenção, porque desapareceu no mesmo bairro, também era vizinha do rei de mar, e ele já tinha um histórico. Guilherme, apesar de ser um outro inquérito, a delegada teve contato com uma vítima que aconteceu anos atrás, e que ele acabou sendo absolvido. Essa vítima de outro caso também pode ajudar numa investigação como essa? Apesar de ter esse outro inquérito, como a gente acompanhou aí, ela teve contato aí com outra vítima, como é que isso... A gente tem o caso da Thaís, ela teve contato, ele teria contato com outras vítimas, tem mais outras pessoas envolvidas que podem estar envolvidas, delegada? Até o momento, não. Nós, desde a reabertura do caso, o rei de mar virou-se um suspeito, por conta da semelhança com o caso em que foi o da Luana, a forma com que as duas vítimas desapareceram são casos muito próximos, e com a informação do caso Luana de que o rei de mar residia na mesma rua em que a vítima. Então, essas informações do caso Luana possibilitaram a Polícia Civil reabrir o caso para poder checar e buscar. Até o momento, o rei de mar é o único suspeito do desaparecimento da Thaís Lara.